Como é que esse sujeito... O Paulo, ele joga tão baixo que ele pega algo que é público, tá todo mundo debatendo e tenta usar como se eu estivesse trazendo algo que não é público, sendo que ele sim é um sujeito que tenta usar os outros de escado o tempo inteiro pra ganhar visibilidade. Esse sujeito é tão xiliquento, ele é tão xiliquento, gente, olha como é que ele é contraditório e xiliquento. Ontem ele sugeriu que a gente filmasse todos aqueles que fizessem manifestações antidemocráticas. Quem tiver com cartaz atacando o STF, filmem, foi sugestão do São. Quando a própria Jovem Pan fez isso, o que o xiliquento fez? Saiu da rádio e o pior, fritou a jornalista, atacou sem que fosse público isso. Isso sim é coisa de quem é sacana. Pegou uma pessoa que não é pública, que é uma jornalista e atacou nas redes. Atacou de graça para se colocar como alguém que é contra aquela narrativa que ele mesmo sugeriu que a gente mostrasse pra inibir aqueles que quiserem. Não, mas agora eu preciso responder. Calma, calma, calma.